Passeirinho, tenta voar Eu sei que o mundo pode intimidar Há um céu azul que espera por ti Vai-se aprender e eu confio em ti Tens de arriscar E vencerás Perto eu vou estar Vendo-te voar Por grandes vendas vês Pelo caos e outra vez de volta Sabes que estou sempre aqui Estás seguro E por altos e baixos Pelo meio e outra vez de volta Sabes que estou sempre aqui Estás seguro Sempre seguro Não há razão para chorar Não desistir de novo Tentar Se caires falta a levantar Sei que a coragem que vais encontrar Como luzes a brilhar És luz na noite Perto eu vou estar Perto eu vou estar Vendo-te voar Sempre seguro Sempre seguro Não há razão para chorar